Ai, mano, ai, 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 vai Ai, 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 peraí Vai, 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 vai Vai, olha, não, não tem peixe, não, vai Ai, 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 ai Ô, B.H., ô, B. Minha vó, de repente, o nome dela é a Vera É o décimo encontro aqui Primavera, B.H., ô, B.H., ô, B.H. Tô falando meu amigo, a novela Estúpido do Cupido Quem tá hoje na área é o Garrido P.H., ô, B.H., ô, B.H., ô, B.H. Tudo bem, tá na área que ninguém é xarope É o canto da primavera e pirinó